Oi, tudo bem? Ah, você veio se maquiar pra sair? Tá bom, senta aí, fica à vontade Sorte sua, hein, que eu ainda não fui dormir Mas tá certo, tem que aproveitar mesmo Pode se sentar Tá com o rosto limpo? Já? Tá bom Bom, então eu vou começar hidratando sua pele, tá bom? Eu vou utilizar esse hidratante aqui Eu sei que ele não é próprio pro rosto, mas é o que eu tenho, tá? Se você tiver um aí... Não? Tá bom? Então eu vou usar esse mesmo, ele é muito bom Tanto que eu sempre uso ele no rosto antes de dormir Enfim, a minha pele é super bem hidratada Bom, então eu vou aplicar só um pouquinho, né? Já que você não tá acostumada, eu vou usar até o que tá aqui na tampa Só um pouquinho mesmo, tá? Só esse pouquinho aqui, eu acho que já tá, né? Eu vou espalhar e vou aplicar Tá? Só aqui nessa zona da bochecha É, ele é bem cheiroso, né? E ele espalha super bem Prontinho É o seguinte, eu não tenho muitas makes aqui, tá? Eu só tenho o básico do básico Deixa eu só começar, deixa eu só prender, na verdade Essa é a sua parte da frente do cabelo Porque senão eu vou utilizar isso aqui Essa brisilhinha, porque senão vai... Isso, vai me atrapalhar muito É... Bom, eu vou fazer uma make bem básica Porque assim, eu só tenho essas aqui no momento, tá? Nessa caixinha Tem bastante coisa, mas ao mesmo tempo é tudo básico, tá? É... Bom, eu vou começar aplicando essa base Eu uso essa aqui, tá? Essa é a cor número 2, tá? Eu vou aplicar só um pouquinho Porque a sua pele tá tão bonita Que não precisa não de muito E ela tem uma cobertura muito boa Vou aplicar com essa esponjinha, tá? É... É só pra espalhar aqui nessa zona T, né? Você quer uma make bem clean? Nossa, mas é bem raro alguém pedir uma maquiagem leve pra noite Mas enfim E pra aplicar o pó Eu vou utilizar esse pincel que eu tenho Ele tá até limpo Porque eu limpei ele esses dias E eu vou utilizar esse bronzer aqui Que eu na verdade uso ele como pó, tá? Ele é bem cheirosinho Tem um cheirinho de chocolate, né? Muito bom Vou aplicar aqui, então Não é só por cima da base mesmo Ai, minha boca tá ressecada, né? Ai, é um saco E olha que eu passo Manteiga de cacau o dia inteiro, hein? Imagina se eu não passasse Eu fico arrancando a pele Ai ela fica descamando, sabe? Tipo Eu adoro arrancar a pele, hein? Bom, tá ótimo Você vai querer contorno Ai, que bom Porque eu não tenho Tipo Eu tenho, amiga Só que ficou lá no meu quarto E, né? É o seguinte Eu vou aplicar em você um blush E eu vou aplicar esse blush em você Que ele é bem assim, coralzinho Tá vendo? Eu vou aplicar com esse meu pincel aqui, ó Tá? Só de levinho Ai, essa festa é na praia Nossa, que legal Por mais que seja noite A make tem que ser leve Entende? Bom, eu vou aplicar ainda esse blush Você quer que é um Tipo Assim De leve, né? É exagerado Fica feio, né? Também acho Bom Ai, o que que eu vou fazer? Pra poder complementar esse blush Eu vou passar um iluminador Pode ser Vai ficar aquela make bem iluminada Vou usar Esse aqui, tá bom? Ele é bem bonito Olha Ai, eu vou passar assim Por cima Tá? Do blush Mas, ó Você vê só um pouquinho Só pra dar aquele glow Sabe? Pra ficar uma pele Bem brilhante Bem glow Só nessa região Que eu passei Tá? Isso Agora eu vou passar um pouquinho aqui Isso Perfeito 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 Muito, muito bom Agora eu vou pra sua sobrancelha, tá? Eu vou utilizar um produtinho Também da Maybelline Eu não sei De ver É Brow Trim Scoped Brow Mascara É um Soft Brow É tipo Um negocinho Pra Sobrancelha Só que Ele é mais clarinho Sabe? Mas olha Minha sobrancelha Fica bonita Com ele também Apesar de que Essa cor não é a minha Tem um cheirinho De álcool Só uma leve penteada Pra cima, né? Quer tudo pra cima? Tá bom T 하는 Tesses Gostei Têm 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 Tá bem na moda, né? Toda a sobrancelha arqueada Eu acho que fica bem bonito Bom, esperar secar agora, né? Agora, você vai querer o que nos seus olhos? Tem alguma ideia? Alguma noção assim? Não? Bom, eu tava pensando em que a gente podia fazer um olho bem iluminado O que você acha? Eita Meu Deus Acabou a luz, não acredito Não acredito E agora? Como é que a gente vai terminar essa make? Calma, amiga, calma Por sorte, aqui perto da minha bancada tem uma luz Eu preciso ver o que que aconteceu Você fica aqui enquanto eu vou lá ver Eu vou ver o relógio, eu acho que acabou a luz na rua Tá bom? Ou aqui em casa, não sei Estranho, né? Peraí que eu já venho Amiga, você não vai acreditar Eu acabei de saber que acabou a luz na metade do Brasil Você acredita? Estranho, né? Do nada E agora? Como é que você vai fazer pra ir pra sua festa? Eu só tenho essa luz E ela tem bateria E aí, como é que vai fazer? Eu nem sei quanto tempo que essa luz vai durar E eu tô ficando sem bateria no meu celular O que que a gente faz? É, eu não sei Eu tava vendo no meu 3G 3G não 5G, né? Porque eu ainda tô lá atrás Mas eu vi em algumas páginas Que parece que tem alguns estados do país Que tá sem energia E aí, o que que a gente faz com essa make? E a sua festa? Tá, você vai ligar pra menina Pra saber se ela acabou Tá bom? Pode ligar Fica à vontade, tá? E aí, você conseguiu falar com eles? Com seus amigos? Sério? Acabou lá também? E agora? A festa foi cancelada? Nossa, sinto muito E agora, hein? Quem sabe você? Vai ter que ficar em casa Bom, então Só nos resta Tirar essa make Poxa Já tinha feito a pele toda Mas tudo bem Acontece, né? Quer dizer Não acontece com frequência Mas enfim Vamos lá, então Bom Eu tenho aqui o lenço umedecido Mas eu acho que não vai limpar totalmente sua pele Então eu vou passar alguns lincinhos E aí você vai no banheiro E lava o teu rosto Tá bom? Eu vou deixar a luz aqui Vou utilizar esse aqui, tá? Então com licença Poxa 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 Uma pena A maquiagem Nem Nem conseguiu infiltrar direita Nossa, mas é muito estranho, né? A luz acabar assim Na metade do país Bem esquisito Ainda bem que você não chegou a sair de casa Imagina se acaba E você tá no meio da rua Aí sim Ia ser um transtorno, né? Olha Eu tô tirando só o grosso Mas eu acho melhor você lavar, tá bom? Porque não vai sair tudo Vem Vem aqui na tua sobrancelha Poxa Que pena Tô bem triste por você Olha só os cachorros latindo Eu acho que eles perceberam Não sei Às vezes as famílias, né? Estão na rua Tentando saber o que aconteceu As pessoas saem na rua, né? Quando acaba a luz assim Bom Eu consegui tirar bastante, tá? Então vai lá no banheiro E lava teu rosto Tá bom? Então eu te vejo lá no quarto, né? O jeito Bye